Eu não acredito que você ainda não tenha uma skin foda pro seu console, mano, compre uma na Pop Art Skins. Controles de Icades, portáteis e com mais de 7 mil jogos na memória é no Arena Games. Acessórios para PC, consoles e jogos é na Nova Era Games, link na descrição. Fala galera, beleza? André aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e é o seguinte, hein, hoje é dia de easter eggs. Eu resolvi trazer hoje pra vocês um compilado de easter eggs no recém-lançado Horizon Zero Dawn. Que não tem nem um mês que foi lançado, mas já apareceram vários easter eggs, cara. E vocês estão ligados, né? Quando ouvirem falar em easter eggs eu estarei lá. Sem mais, bora pro vídeo. Siga a localização indicada no mapa para ver o primeiro easter egg aqui desse vídeo. Nesse ponto indicado no mapa você pode estar encontrando duas pessoas mortas ou pelo menos o que sobrou delas. Mas o curioso mesmo aqui é um colar que está pendurado no pescoço de uma dessas pessoas mortas. E assim que você bater o olho nesse colar, você ficará com a sensação que já viu ele em algum lugar. Esse colar, galera, é o mesmo que aparece no pescoço do protagonista do jogo Death Stranding, interpretado pelo ator Norman Reedus. É, Daryl pros mais íntimos. Como vocês sabem, o jogo Death Stranding está sendo desenvolvido pela Kojima Productions. E o seu lançamento é previsto só para o ano de 2019. E a ligação entre esses dois jogos é culpa de Hideo Kojima. Pra quem não sabe, ele foi convidado pela Guerrilha Games, que é a produtora do Horizon, pra finalizar a engine do jogo. Que também está sendo usada pela Kojima Productions na produção de Death Stranding. Então esse easter egg nada mais é do que uma homenagem a Hideo Kojima, que chegou com tudo na Sony, chegou mitando na parada, mano. Esse nasceu com o dom de fazer jogo foda, mano. E o bacana de tudo é que assim que você coletar esse colar e folar, dá uma olhada nele no seu inventário. Ele será identificado com a mesma logo da Kojima Productions. Só pra reforçar mais ainda a moral que os caras estão dando pro Kojima. Simplesmente foda. É certo que ninguém dá muito a mínima para os NPCs, mas caso você encontre um aqui nesse jogo com o nome de OZEROWALKER, preste muita atenção nesse camarada, mano. E pra você que ainda não entendeu, esse NPC carrega a voz de Doug Kocko, que dá voz ao personagem Jared, da série de jogos The Witcher. Nesse outro ponto indicado no mapa, você pode estar encontrando outro easter egg também bem bacana. Você vai reparar que nesse local tem um item coletável em cima de uma mesa. É meio que uma algema com um detalhe azul dentro, tá ligado? E essa algema também aparece no trailer do jogo Death Stranding. E como vocês puderam notar, o que não falta nesse jogo aqui são referências ao jogo Death Stranding. É, e não para por aí não. Vai nessa localização indicada no mapa para encontrar mais uma. Embaixo de uma escada, você vai encontrar uma boneca meia suja e sem uma perna. Em outro ponto do mapa, você pode estar coletando uma caneca e analisando no seu inventário essa caneca, você vai perceber que ela tem a capa do jogo Killzone, que assim como Horizon também foi produzido pela Guerrilha Games. Galera, como vocês sabem, o Arino Games é um dos patrocinadores desse canal. Então eu vou pedir aqui a todos vocês que curtem os nossos vídeos, mano. Que conheçam lá o trabalho do cara, porque é muito foda. A gente recebeu um controle de fliperama com mais de 7 mil jogos lá, ele emula mais de 20 consoles diferentes. Então vale muito a pena você ir lá e conhecer o trabalho do cara, mano. Você pode estar entrando em contato com ele através do site ou do WhatsApp, tanto faz, você que decide. Mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena você conhecer. E sem contar que você vai estar ajudando demais esse canal aqui, beleza? Lá você pode estar escolhendo um arcade que é a sua cara, ou simplesmente pedir para eles personalizar um para você, tá ligado? Eles fazem do jeito e da forma que você desejar. O bagulho é muito foda, eu tô muito feliz aqui com o meu. E é isso aí, beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo.